Mais de 1.500 pessoas receberam hoje em Teresina, no Piauí, apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Também foram entregues retroescavadeiras para as cidades mais pobres do estado. Depois de visitar obras contra a seca no interior do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff entregou 400 apartamentos para 1.600 pessoas que viviam em áreas de risco em Teresina, capital do estado. O condomínio Bem Viver faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Foram investidos mais de R$ 16,5 milhões no residencial, que vai atender famílias com renda de até três salários mínimos, que é o público-alvo do programa. O governo banca 95% do valor do imóvel. O restante é pago em parcelas de R$ 25 por mês. O prazo para começar o pagamento é de 24 meses e para quitar a dívida é de 10 anos. Não tem juros. Já as obrigações são pagar a prestação mensal, além de IPTU, energia elétrica, água, taxas de condomínio e de limpeza urbana. Morar e manter o imóvel conservado. Ou seja, não vender, alugar ou emprestar o imóvel para outras famílias. Até agosto do ano passado, um milhão de apartamentos e casas foram construídos em todo o país pelo programa Minha Casa Minha Vida. A meta até 2014 é a construção de 2 milhões e 400 mil moradias. A maior parte delas trabalhando com conceitos de sustentabilidade, como por exemplo, a utilização de aquecimento solar. Além do desenho arquitetônico, colocar em prática o conceito da acessibilidade, com rampas para pessoas com deficiência. Eu acho muito importante que eu venha aqui para realizar e verificar a realização de um sonho, que é o sonho da casa própria. Porque, gente, presidentes, governadores, prefeitos são obrigados a fiscalizar os sonhos, para que eles ocorram, para que as pessoas, ao ter acesso a eles, tenham garantido e assegurado um sonho de qualidade. Além das moradias, a presidenta Dilma Rousseff entregou retroescavadeiras para os municípios mais pobres do estado. Ao todo, 25 máquinas vão ser doadas aos agricultores rurais. Eles vão utilizar as máquinas para manter o fluxo das estradas de terra na área rural. A expectativa é que 76 mil pessoas sejam beneficiadas. O investimento é de quase 4 milhões e meio de reais e faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Que nós tenhamos os prefeitos com equipamentos para poder tomar providência para qualquer eventualidade de um alagamento, de uma chuva, para passar um ônibus escolar, para passar uma ambulância, mas, sobretudo, para dar condições de vida por uma zona rural e para as proximidades da sede das prefeituras e dos municípios. Durante a cerimônia, o governo federal autorizou o governo do Piauí a iniciar os estudos para verificar a existência de gás natural na bacia do Parnaíba.